Hoje estamos no município de Ponta Grossa, avaliando uma lavoura da cultivar Brasmax Vênus com Casting List. Essa lavoura foi plantada no dia 6 de novembro, hoje ela está com 66 dias, apresentando em torno de 15 entre nós, um porte mais ou menos de 70 centímetros. Eu queria destacar três pontos extremamente importantes dessa cultivar. Uma, o engalhamento, a gente vê que é um engalhamento bem significativo, gente, é o robo principal que favorece o manejo, o porte de plantas, onde mesmo nesse ano, com alta umidade, com tempo nublado, a gente vê aí que a cultivar vem mantendo o seu porte médio de plantas, trazendo uma tolerância muito boa ao amamento. Nós da Brasmax queremos estar junto com vocês, agricultores do Brasil, agregando produtividade e buscando sempre implementar uma maior estabilidade à sua loja.